Na rua onde eu moro No bairro do Bonfim Existe uma garota Que não liga pra mim Estou camado nela Não sei o que fazer Viver sem seu carinho É triste o meu viver Ai, ai, ai Eu gosto da Maria Eu vivo pensando nela Eu sonho noite e dia Ai, ai, ai Não posso viver assim Eu vivo pensando nela Mas ela não pensa em mim Da flor nasce o perfume Do sol tem o calor No olhar dessa garota Nasceu o meu amor A turma do meu bairro Até zomba de mim Mas eu nem tô ligando A amo mesmo assim Ai, ai, ai Eu gosto da Maria Eu vivo pensando nela Eu sonho noite e dia Ai, ai, ai Não posso viver assim Eu vivo pensando nela Mas ela não pensa em mim Ai, 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 ai Eu gosto da Maria Eu vivo pensando nela Eu sonho noite e dia Ai, 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 ai Não posso viver assim Eu vivo pensando nela Mas ela não pensa em mim Ai, ai, ai Eu gosto da Maria Eu vivo pensando nela Eu sonho noite e dia Ai, ai, ai Não posso viver assim Eu vivo pensando nela Mas ela não pensa em mim Eu vivo pensando nela Eu vivo pensando nela Eu vivo pensando nela